Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! As mais belas imagens do cosmos são fruto da união de dados de mais de um telescópio. Um deles, o Observatório de Raios-X Chandra, mostra detalhes ocultos ao espectro da luz visível. Confira as imagens divulgadas agora pela NASA. Visões do universo em uma só também chamada de Messier 82, essa galáxia vista pelo Chandra, em azul e rosa, revela jatos de gases de 20 mil anos-luz de comprimento, e a 10 milhões de graus. Essa imagem foi composta com os dados ópticos de luz do telescópio espacial UBLI, em vermelho e laranja. NASA-CXC-C aglomerados de galáxias Abel 2744, é o maior corpo do universo mantido junto pela gravidade. Também formada por dados coletados pelo UBLI e Chandra, a imagem mostra enormes quantidades de gás superaquecido a dezenas de milhões de graus, brilhando sob a luz dos raios-x, azul difuso. A luz óptica do UBLI aparece em vermelho, verde e azul. NASA-CXC-C Supernova 1987 é uma das mais brilhantes explosões já observadas nos últimos séculos. Ela aparece aqui pelos olhos do Chandra, em azul, mostrando a onda de choque da supernova ao se encontrar com o material circundante, a 4 anos-luz, de onde a estrela explodiu, em laranja e vermelho, visto pelo UBLI. ESO-NAOJ-NRAO-AUI-NSF-NASA-CXC-SAU-PSU-CS sistema binário com estrelas massivas, também é candidato a hospedar a próxima supernova na Via Láctea. A imagem une dados ópticos, branco, e ultravioleta, ciano, do UBLI e de raios-x do Chandra, rocha. NASA-CXC-C Galáxia Cartuel, o violento encontro com uma galáxia menor, produziu ondas de choque que varreram a galáxia, desencadeando uma maciça formação de estrelas. A imagem do Chandra, roxo, mostram gás quente da galáxia Cartuel sendo lançado por mais de 150 mil anos-luz pela colisão, enquanto a do UBLI, vermelho, verde e azul, indicam de choque deu origem a novas estrelas. NASA-CXC-C nebulosa da hélice em 5 bilhões de anos, o Sol vai ficar sem combustível, inchar e seu núcleo, encolher, como na nebulosa da hélice. Os dados infravermelhos do telescópio espacial Spitzer, verde e vermelho, se juntaram aos de luz óptica do UBLI, laranja e azul, ultravioleta do Galáxia Evolution Explorer, ciano, e raios-x do Chandra, branco, para mostrar a estrela anã branca, que se formou no centro da nebulosa. NASA-CXC-JPL-CALTESH-SSC-SC-ESA-NRAO Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.